Olá, boa tarde, boa tarde, 12 horas e 50 minutos na BR-316 em direção a Picos no Piauí é só fazendo esse pequeno registro nessa reta só para curtir a reta não sei a região só quando tiver uma placa quando tiver uma placa eu tenho, mas só a placa, não tem letra não tem letras não é escrito então vamos que vamos vamos fazer nos comentários aquela inscrição no canal para chegarmos a mil inscritos bem-vindo a Picos já é uma placa de uma empresa de moto vendas de moto bem-vindo a Picos para quem saiu de são domingos as 5 horas, 6 horas aí fui tirar umas fotos em Souza a entrada de Souza agora é 2 dinossauros coisa mais linda e aí peguei a BR-316 na região de Barro, Milagres, Pena Forte muito buraco, muito buraco, muito ruim a BR-316 no estado do Ceará é muito ruim então não sei quantos quilômetros e esse vídeo foi só para fazer o registro dessa BR-316 por enquanto por enquanto nada a reclamar beleza? um abraço abraço e fiquem com Deus desligando e fui desligando